Aô! Aô! O que é ela? Cadê ela? Cadê ela do lado? Vai assim, filha. A doida! Leite de amor, procurei remédio, uma vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul Mas é que quando a noite, vai ser a condição, do clarão da autora Os integrantes da vida do povo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Deixaram-se as portas, nozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Para que essa música, cento e cinquenta mil vezes, a minha vida tenha É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Mas é que quando a noite, vai se agonizando, o clarão da aurora Os integrantes da vida do povo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada, eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada, eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Te amando e esqueço de mim Envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Estou te amando e esqueço de mim Com um tempo E na sua janela pra você Estou te amando e esqueço de mim Você e eu Amém, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho sempre em frente que seguir A minha estrada Que se eu não achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Não tem nada a ver Por ponto final Quebrou o que ele está E já não tem a expressão Pensamentos Absurdos Caí o meu mundo Mas estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que se eu não achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Me escreva dar valor ao meu amor E que me queira Eu também que o amor Eu também que o amor É isso aqui eu sou igual O som é de felicidade Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Então eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que queira tudo aquilo que você não quis empowered ao meu amor Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que linda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo eu espero, amor Que com você esse momento Esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Todos de música sertaneja Gustavo Lima Eu sou seu fã Tá brincando, né, Gustavo? Só pra fazer raiva no jornário Que nem seu puxa-saco Eu não posso deixar Eu amo o Gustavo Lima Mas estou com um rosto tão bonito E ele se perdeu A indiferença É pena É pena Que esse amor não tem consciência Dos sonhos que estranharam-se Em segredo Para que não é meu Pera Vai com Deus Amor ainda está aqui Amor ainda está aqui Agora vai Vai com Deus Depois que ele bebe Fudeu, fudeu, fudeu Vambora Se nem de sorrir por mim Amor meu Amor ainda está aqui Amor meu Se o destino está atrasando A vida não está atrasando Amor ainda está aqui Amor já está aqui Eu desfimia Ao deitar Pros braços de nós dois Prazer só Você nada entendia, que tudo o que esperava, nas horas mais sofridas, o meu eu, vá com Deus, amor ainda está aqui, vá com Deus E tente se ouvir por mim, amor Deus, os destinos da caixão, pra vivermos dado a lado, vá com Deus Vá com Deus, vá com Deus, vá com Deus, fiquem com Deus Ah, por Deus, entende, sorrir por mim, amor Deus, o destino da cansar Vamos a conversar Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom saldo caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto de humor Eu também não faço, eu trago o mar Sem minha querida Usado em jogar No canto da vida Não sei o que eu faço Sem meu grão Eu já me aceito A luz do meu fato Quando eu vou deitar Porque no escuro não vejo o mistério Os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver mais com os vazios da mesa Não vou na cozinha pra não ver mais com os vazios da mesa Não vou na cozinha pra não ver mais com os vazios da mesa Eu também não faço, eu trago o mar Sem minha querida Pois a vez jogado no canto da penteadeira Não sei o que eu faço Sem minha grande amor E você passa no ar Pela fresta da minha janela o sol me despertou Me disse bom dia Santei na cama e me venci, agradeci a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é sorridão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos, e aliança que tinha seu nome Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é sorridão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim As águas do São Francisco, que me espanhol Seguindo da noite Esse é o grande motivo, eu não podia conversar Mas isso eu achei muito bom, fui obrigada a voltar Para a casa do meu amor, passei a noite por lá E quem a noite teria? Amor, meu ex-amor, minha amor, minha, amourinha A Esperar As amarras Mas eu vou baixar Nanita Mês que as águas baixavam Que Eu to Eu to Mallow, a Casa da Mercência Muitos beijos e Pra vocês Aumentaram achten Na 痲 E eu pedi São Pedro Que aumenta o que enxerte São pedras, estou buscando As amas vão de um interesse, meu amor Fica no pente Você me pede na cara que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer dessa dor que me invade Mato esse amor, me mata O ciúme Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Da sombre e essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Da sombre e essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, eu sem ninguém. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Música Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Música Que nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui. Música 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 No meio da festa, tento completar você, mas você me abraça. Música 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 Que causou a ela essa decisão De sair pro mundo aventurando a vida Querendo profundo o meu coração Um homem que não pensa e faz coisa errada Com o passar do tempo pode arretender E ficar vagando sem rumo na vida Sem ter um cantinho que possa morrer Esta realidade aconteceu comigo Em forma de castigo em todo o meu viver Agora estou colhendo como recompensa Fruto da semente que eu mesmo plantei Um homem que não pensa e faz coisa errada Com o passar do tempo pode arretender E ficar vagando sem rumo na vida Sem ter um cantinho que possa morrer Esta realidade aconteceu comigo Em forma de castigo em todo o meu viver Agora estou colhendo como recompensa Fruto da semente que eu mesmo plantei Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta ao seu carinho Faz tanta falta ao seu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Música Baby, 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 baby Sofro só e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro só e choro Passam noites, passam dias Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta ao seu carinho Faz tanta falta ao seu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Música Baby, baby, baby Sofro só e choro Baby, baby, baby Música Música Quem será que ela está agora Será que ela está pensando em mim O que será que ela faz Quando estou fora Será que ela está fazendo Alguém mais feliz que eu Será que ela divide o amor que é meu Talvez isto seja a bobagem da minha cabeça Ela pode estar pensando no mesmo de mim Será que é melhor dar um tempo Saber o que diz o coração Quando a gente se entrega Não dá pra fugir da paixão Mas não tem jeito não Eu sou você todo dia Não faço outra coisa Não sei se querer Você é pra minha mania Mas não tem jeito não Eu sou você todo dia Não faço outra coisa Não sei se querer Você é pra minha mania Você é pra minha mania Você é pra minha mania Com quem será que ela está agora Será que será que ela está agora Será que será quem sim O que será que ela faz Quando estou fora Será que ela está fazendo Alguém mais feliz que eu Será que ela divide o amor que é meu? Talvez isso seja a bobagem da minha cabeça Ela pode estar pensando o mesmo de mim Será que é melhor dar um tempo Saber o que diz o coração Quando a gente se entrega não dá pra fugir da paixão Mas não deixe-me com nada Eu sou você todo dia Não faço outra coisa, não sei te querer Você é minha mania Mas não deixe-me com nada Eu sou você todo dia Não faço outra coisa, não sei te querer Você é minha mania Você é minha mania Você é minha mania